O Bader von Luca de Heine contém um regular vespeiro das mais picantes alusões e faz uso muitíssimo engenhoso dessa forma de xiste para propósitos polêmicos, abre parênteses, contra o Conde Platem, fecha parênteses. Bem, antes que o leitor possa suspeitar do que está em andamento, pronuncia um tema particular, particularmente pouco adaptado à representação direta através de alusões à material da espécie mais variada, travessão, seja, por exemplo, as contorções verbais de Hirsch, Hensit ou Hensit. Você, abre aspas, você é gordo e eu magro demais, você tem muita imaginação. E eu tô do senso para negócios, eu sou um prático e você é um diaherquitius. Em suma, você é meu absoluto antipodex, fecha aspas. Vênus urinia a gorda Godel von Dreckwall, de Hamburgo. E assim por diante. No que se segue, os eventos descritos pelo autor tomam uma feição que à primeira vista parece simplesmente demonstrar sua maligna disposição, mas logo revelam sua relação simbólica com o propósito polêmico do autor, ao mesmo tempo que mostram-se alusivos. Finalmente explode o ataque a Platten e daí por diante jorram alusões ao tema, abre parênteses com o qual já fomos familiarizados, fecha parênteses do amor do conde por homens, alusões que transbordam em cada sentença do ataque de Heine aos talentos e ao caráter de seu adversário. Por exemplo, abre aspas, mesmo se as musas não o favorecem, tem o gênio do idioma em seu poder, ou antes sabe como violentá-lo, pois não possui o livre amor desse gênio. Deve incessantemente perseguir também a esse jovem e saber como captar-lhe unicamente as formas externas que a despeito de suas curvas adoráveis nunca falam com nobreza, fecha aspas, abre aspas. Ele é como o avestruz que se acredita bem escondida, se mete sua cabeça na areia, deixando visível apenas o traseiro. Nossa nobre ave faria melhor, escondendo seu traseiro na areia e mostrando-nos a cabeça, fecha aspas. A alusão é talvez o método do chiste mais comum e mais facilmente controlável, estando talvez no fundo da maior parte dos efêmeros chistes que costumávamos urdir em nossas conversações e que não tolerariam ser transplantados do solo original e mantidos isoladamente. Mas isso precisamente nos lembra de novo o fato que começara a nos intrigar ao considerarmos a técnica dos chistes. Uma alusão em si não constitui um chiste a alusões corretamente construídas que não reclamam tal caráter. Só as alusões que o possuam podem ser descritas como chistes. Assim, o critério dos chistes que temos perseguido através de sua técnica escapa-nos mais uma vez. Tenho descrito ocasionalmente a alusão como uma representação indireta. E podemos agora observar que as várias espécies de alusão, juntamente com a representação pelo oposto e outras técnicas que ainda vão ser mencionadas, poderiam se reunir em um único grande grupo para o qual o nome mais compreensível seria o da representação indireta, raciocínio falho, unificação e representação indireta, travessão. Eis então os rótulos sob os quais podemos classificar aquelas técnicas de chistes conceptuais que viemos a conhecer. Se examinarmos um pouco mais nosso material, parecemos reconhecer uma nova subespécie de representação indireta, que só pode ser caracterizada precisamente através dos poucos exemplos que podem ser aduzidos. Trata-se da representação de algo pequeno ou mesmo muito pequeno, travessão, que efetua a tarefa de dar expressão completa a uma característica inteira através de um insignificante detalhe. Esse grupo pode ser agregado à classificação de alusão, se tivermos em mente que a pequenez é relacionada ao que deve ser representado, verificando-se, pois, proceder dele. Por exemplo, Um judeu da Galícia viajava de trem, ajeitando-se confortavelmente, desabotuando seu capote e colocando os pés sobre o banco. Nesse momento, um cavaleiro em trajes modernos entrou no aposento. O judeu prontamente recompôs-se e assumiu uma postura adequada. O estranho folheou as páginas de um caderno, fez alguns cálculos, refletiu por um momento e então subitamente perguntou ao judeu. Abre aspas. Desculpe-me, mas quando é o Yom Kippur? Abre parênteses. O dia da expiação? Fecha parênteses. Ora, exclamou o judeu e colocou de novo os pés no banco antes de responder. Fecha aspas. Não se pode negar que essa representação, por uma minúcia, relaciona-se à tendência à economia, que nos é aqui deixada como último elemento comum após nossa investigação da técnica verbal. Eis um exemplo muito semelhante. Abre aspas. O médico, a cujos cuidados se confiou a baronesa em sua gravidez, anunciou que ainda não chegara o momento de dar à luz e sugeriu ao barão que, enquanto esperavam, jogassem cartas no cômodo vizinho. Após o momento, um grito de dor da baronesa feriu os ouvidos dos dois homens. Ah, mon dieu, que je souffreux. Seu marido levantou-se de salto, mas o médico fez-lhe assinar o que se sentasse. Não é nada. Vamos continuar com o jogo. Pouco depois, novos brados da mulher grávida. Mingote, Mingote, que dores terríveis. Não vai entrar, professor, perguntou o barão. Não, não, ainda não é hora. Finalmente, chegou na porta próxima um inconfundível grito de Ai, ai, ai. O doutor largou as cartas e exclamou, agora é a hora. Fecha aspas. Esse bem-sucedido schiste demonstra duas coisas pela modificação gradual do caráter dos gritos de dor emitidos por uma aristocrática dama na hora do parto. Mostra também como a dor faz com que a natureza primitiva irrompa entre as diversas camadas de verniz de educação e como uma decisão importante pode ser adequadamente tomada na dependência de um fenômeno aparentemente trivial. Há um outro tipo de representação indireta utilizada pelos schistes, a saber, a analogia. Deixamos para tratá-la só agora porque sua consideração defronta-se com novas dificuldades ou, ao menos, evidencia particularmente dificuldades que até agora só emergiram em outras conexões. Já admitimos que em alguns dos exemplos examinados não pudemos expulsar uma dúvida quanto à sua inequívoca consideração como schiste. Tal incerteza já o reconhecemos solapa seriamente as bases de nossa investigação. Estou certo de que a incerteza não ocorre mais intensamente ou mais frequentemente que nos schistes. Por analogia, há uma sensação, travessão, provavelmente verdadeira para grande número de outras pessoas sujeitas às mesmas condições, travessão. Que nos diz, abre aspas, este é um schiste, posso dizer que este é um schiste, fecha aspas. Mesmo antes que tenha sido descoberta a oculta natureza essencial dos schistes, tal sentimento deixa-nos em apuros mais frequentemente no caso das analogias schistosas. Se começamos por qualificar sem hesitação uma analogia como sendo um schiste, logo após parecemos notar que o deleite por ela proporcionado é de uma qualidade diferente daquele que costumamos derivar do schiste. E o fato de as analogias schistosas só raramente provocarem a explosão do riso que assinala um bom schiste deixa-me impossibilitado de resolver essa dúvida da maneira habitual. Limito-me aos exemplos melhores, mais efetivos da espécie. É fácil demonstrar que há exemplos de analogia efetivos e notavelmente refinados que em absoluto se nos apresentam como schistes. É o caso da sutil analogia entre a ternura de Otili e o fio vermelho da armada inglesa. Não posso deixar de citar no mesmo sentido outro exemplo que não me canso de admirar e cujo efeito sobre mim não cessa de crescer. É a analogia com a qual Ferdinand ou Ferdinand Lassalle termina uma de suas famosas defesas. Abre parênteses. A ciência e os trabalhadores. Fecha parênteses. Há um homem como esse que eu lhes mostrei que devotou sua vida ao lema A ciência e os trabalhadores. Fecha aspas. Sua condensação não importaria mais que a explosão de uma retorta a um químico absorto em seus experimentos científicos. Tão logo passe a interrupção com um leve franzir de sobrancelhas a propósito da rebeldia de seu material. Ele voltara calmamente às suas pesquisas e a seus trabalhos. Uma rica seleção de analogias chistosas e hábeis encontra-se entre os escritos de Lichtenberg. Abre parênteses. Segundo o volume da edição Gottingen de 1853. Fecha parênteses. E daí tomarei material para nossa investigação. Abre aspas. É quase impossível atravessar uma multidão portando a tocha da verdade sem chamuscar a barba de alguém. Fecha aspas. Sem dúvida essa sentença parece ser um chiste. Entretanto, com um exame mais detalhado notamos que o efeito chistoso não procede da própria analogia mas de uma característica subsidiária. Abre aspas. A tocha da verdade. Fecha aspas. Não é uma analogia nova e sim difundida há muito tempo estando, pois, reduzida a um clichê travessão como sempre ocorre quando uma analogia é afortunada e bem aceita no uso linguístico. Embora dificilmente notemos ainda a analogia na locução. Abre aspas. A tocha de verdade. Fecha aspas. Subitamente, Lichtenberg lhe restitui sua completa força original já que agora faz um acréscimo à analogia e daí inferindo uma consequência. Ora, já nos familiarizamos com o processo de conferir sentido pleno a uma expressão esvaziada o qual consiste em uma técnica de chiste. Enquadra-se no uso múltiplo do mesmo material. Bem, pode ser que a impressão chistosa produzida pelo comentário de Lichtenberg proceda apenas de sua conexão com essa técnica do chiste. O mesmo juízo é, de certo, aplicável a uma outra analogia chistosa da mesma autoria. Abre aspas. Pode-se estar certo. Aquele homem não foi um grande luminar. Mas um grande candelabro. Entre colchetes. Era um professor de filosofia. Fecha aspas. Há muito que a descrição de um homem de saber como grande luminar. Uma lumen mundi deixou de ser uma anotação uma analogia efetiva. Se é que teve, em algum tempo, um efeito de chiste. Mas a analogia é renovada. Retoma sua força completa. Se se deriva dela uma modificação, de onde se obtém segunda e nova analogia? O modo pelo qual se processa essa segunda analogia parece ser o fator determinante do chiste. Mais que as duas analogias propriamente. Esse seria um exemplo da mesma técnica do chiste utilizada no exemplo da tocha. O exemplo seguinte parece ter um caráter chistoso devido a outra razão, que deve, entretanto, ser julgada similarmente, abre aspas. As recensões parecem-me uma espécie de doença infantil a qual os livros recém-nascidos são mais ou menos suscetíveis. Há exemplos de morte dos mais saudáveis, enquanto os mais fracos frequentemente lhes escapam. Alguns lhes escapam inteiramente. Tem-se tentado resguardá-los delas através de amuletos como o prefácio e a dedicatória ou mesmo de vacinas como a autocrítica do autor. Mas isso nem sempre ajuda, fecha aspas. A comparação das recensões com uma doença infantil baseia-se em primeira instância no fato de, abre parênteses, crianças e livros, fecha parênteses, estarem expostos a elas tão logo vejam a luz do dia. Não posso me aventurar a decidir se nesse ponto a comparação tem caráter de chiste. Mas, prosseguindo, o destino subsequente dos novos livros pode ser representado dentro do esquema da mesma analogia ou através de analogias relacionadas. Uma tal prolongação da analogia integra-se, sem dúvida, à natureza do chiste. Mas, já sabemos graças a que técnica travessão é um caso de unificação, de elaboração de uma conexão insuspeitada. Não altera o caráter de unificação, o fato de que ela aqui consista de acréscimo a uma analogia prévia. Em outro grupo de chistes, somos tentados a transformar uma impressão irrefutavelmente chistosa em outro fator que, uma vez mais, nada tem a ver com analogia. Tais analogias ou contêm uma singular justaposição, com frequência, uma combinação aparentemente absurda ou são substituídas por algo semelhante ao resultado da analogia. A maior parte dos exemplos de Lichtenberg pertence a esse grupo. Abre aspas. É pena que não se possa enxergar as instruídas vísceras dos autores de modo a descobrir o que eles comeram. Fecha aspas. As instruídas vísceras são um epíteto desconcertante e, de fato, absurdo. Só explicado pela analogia. Será a impressão chistosa aqui obtida inteiramente devida ao desconcertante caráter da justaposição? Se o é, corresponderia aquela a um método do chiste com o qual já estamos bastante familiarizados, travessão, a representação pelo absurdo? Lichtenberg usou a mesma analogia entre a ingestão de leitura instrutiva e a ingestão de nutrição física para outro chiste. Abre aspas. Ele tinha a maior consideração pela instrução caseira e estava inteiramente a favor da instrução estabulada. Fecha aspas. Outras analogias do mesmo autor apresentam a mesma absurda ou, no mínimo, surpreendente distribuição de epítetos os quais, como veremos, são os verdadeiros veículos do chiste. Abre aspas. Este é o lado de barlavento de minha constituição moral. Lá posso suportar as coisas muito bem. Fecha aspas. Todo mundo tem o seu backside moral que não expõe, exceto em caso de necessidade e que cobre, enquanto possível, com os calções da respeitabilidade. Fecha aspas. Backside moral, travessão. A atribuição desse notável epíteto é o resultado de uma analogia, mas, em acréscimo, a analogia prossegue com o autêntico jogo de palavras. Travessão. Necessidade, travessão. E uma segunda justaposição mesmo, mas rara. Abre parênteses. Os calções de respeitabilidade. Fecha parênteses. Que é, talvez, por si mesma, um chiste, pois os calções, logo que são os calções de respeitabilidade, tornam-se um chiste. Não precisamos, pois, ficar surpresos se recebemos a impressão global de que a analogia seja um chiste muito bom. Começamos a notar que, geralmente, nos inclinamos em nossa apreciação, a estender a toda uma totalidade alguma característica que se conecta a parte dela. Abre aspas. Os calções de respeitabilidade. Fecha aspas. Incidentalmente, evocam alguns desconcertantes versos de Heine. reticências. Bismir endilish endilish ali knopfi heisen enderhose den jedud. Abre colchetes. Até que, finalmente, finalmente, todo botão rebenta nos calções de minha paciência. Fecha colchetes. Essa é a tradução dos versos anteriores. Não pode haver dúvida de que essas duas últimas analogias têm uma característica que não encontramos em toda analogia boa. Abre parênteses. Isto é, adequada. Fecha parênteses. Elas são, em alto grau, como poderíamos dizer, degradantes. justa põe algo de alta categoria. Algo abstrato. Abre parênteses. Nestes exemplos, a respeitabilidade e a paciência. Fecha parênteses. Como algo muito concreto e mesmo de um gênero baixo. Os calções. devemos considerar em outra conexão se essa peculiaridade tem a ver com o xiste. Tentaremos aqui analisar outro exemplo em que essa menos cabante característica é especialmente clara. o caixeiro na farsa de Nestor tradução. quer tomar um porre. Descreve a si mesmo como haveria de recordar os dias de uma juventude quando fosse um respeitável homem de negócios. Abre aspas. Quando o gelo frente ao armazém da memória tiver sido quebrado a picareta como nessa conversa cordial. Fecha aspas. Diz ele abre aspas. Quando o arqueado portal dos velhos tempos tiver sido de novo destrancado e a vitrine da imaginação estiver inteiramente sortida pelos bens do passado. Reticências fecha aspas. Temos aqui certamente analogias entre abstrações e coisas concretas muito comuns, mas o xiste depende parcial ou inteiramente travessão de que o caixeiro utilize analogias tomadas do domínio de suas atividades cotidianas, mas a conexão de tais abstrações com as coisas ordinárias que normalmente enchem sua vida é um ato de unificação. Retomemos as analogias de Lichtenberg. Abre aspas. Os motivos que nos levam a fazer algo podiam ser ordenados como a rosa dos ventos abricolchetes igual a pontos da bússola fecha colchetes e denominados de modo semelhante por exemplo abre aspas pão pão fama fecha aspas ou abre aspas fama fama pão fecha aspas como ocorre com tanta frequência com os xistes de Lichtenberg a impressão de algo adequado espirituoso e agudo é tão proeminente que confunde nosso juízo quanto a natureza do que constitui o xiste se alguma porção do xiste é mesclada ao admirável significado em um comentário desse tipo somos provavelmente levados a declarar que a totalidade é um xiste excelente gostaria antes de aventurar a afirmação de que tudo que pertence a natureza do xiste procede de nossa surpresa ante a estranha combinação pão pão fama enquanto xiste portanto seria um caso de representação pelo absurdo uma estranha justaposição ou atribuição de um epíteto absurdo podem apresentar-se como resultado de uma analogia abre aspas uma mulher zai was xalafraig um banco de igreja em xalafraig abre parênteses ambas de lichtenberg fecha parênteses por atrás de ambos os ditos jaz uma analogia com cama em ambos opera além do desconcerto o fator técnico alusão travessão alusão em um caso aos soporíferos efeitos de um sermão e em outro ao inexaurível tópico das relações sexuais até aqui verificamos que onde uma analogia nos parece um xiste isso se deve a mesclagem com uma das técnicas do xiste que já conhecemos mas alguns outros exemplos parecem finalmente evidenciar que uma analogia pode ser um xiste por si mesma eis como Lichtenberg descreve certas odes abre aspas são em poesia o que os imortais trabalhos de Jacob Behlm ou Bohme são em prosa travessão uma espécie de piquenique onde o tradutor fornece as palavras e o leitor o sentido fecha aspas abre aspas quando o filosofa normalmente projeta sobre as coisas um agradável luar que geralmente deleita mas não mostra coisa alguma claramente fecha aspas ou veja-se Heine dois pontos abre aspas a face dela parecia um palimpsesto onde por baixo do novo e negro manuscrito monástico do texto de um padre da igreja escondem-se as meio obliteradas linhas de um antigo poema erótico grego fecha aspas rarze heise ou consideremos a extensa analogia com propósito altamente degradante no boder von luca entre coxete heise builder número 3 abre aspas um clérigo católico comporta-se tal como um caixeiro que tem um posto em uma grande casa de comércio a igreja a grande firma da qual o papa é o chefe dá-lhe um emprego fixo e empaga um salário fixo ele trabalha preguiçosamente como alguém que não trabalha para lucro próprio que tem numerosos colegas e pode facilmente escapar de ser observado no tumulto de uma grande firma tudo que lhe importa é o crédito da casa ainda mais de sua preservação pois que se ela for a bancarrota ele perderá seu ganha-pão um clérigo protestante por outro lado é em qualquer caso seu próprio chefe e empreende o negócio da religião para seu próprio lucro ele não negocia por atacado como católico seu colega comerciante mas apenas a retalho e já que ele próprio se encarrega de tudo não se permite ser preguiçoso deve anunciar seus artigos de fé depreciar os artigos do competidor e como genuíno retalhista deve manter-se em sua venda a retalho cheio de inveja comercial de todas as grandes casas em particular da grande casa em Roma que paga os salários de tantos milhares de guarda livros e empacotadores e tem suas fábricas nos quatro cantos do globo fecha aspas em face desse e de muitos outros exemplos não podemos mais discutir o fato de que uma analogia possa em si mesma se caracterizar como xiste sem que essa impressão seja devida a uma complicação com alguma das conhecidas técnicas de xiste mas ao admitir isso estamos completamente perdidos quanto a constatar o que determina a característica xistosa das analogias já que tal característica de certo não reside na analogia como forma de expressão do pensamento ou na elaboração de uma comparação tudo o que podemos fazer é incluir a analogia entre as espécies de representação indireta usadas pela técnica do xiste deixando sem solução um problema que encontramos com muito maior clareza no caso das analogias que no caso dos outros métodos do xiste observados anteriormente além do mais deve haver sem dúvida alguma razão especial pela qual a decisão quanto a qualificar ou não algo como xiste oferece maiores dificuldades nas analogias que em outras formas de expressão essa lacuna em nossa compreensão não nos deixa margem entretanto para lamentar que a primeira investigação tenha sido sem resultado em vista da íntima conexão que devemos estar preparados para constatar nas diferentes características dos xistes serem ser imprudentes esperar que pudéssemos explicar completamente uma parte do problema antes de ter do mesmo modo lançado a vista sobre as outras sem dúvida deveremos atacar agora o problema a partir de outras perspectivas podemos estar seguros de que nenhuma das possíveis técnicas de xistes escapou a nossa investigação naturalmente que não mas o continuado exame de material novo pode convencernos de que conseguimos conhecer os métodos técnicos mais comuns e importantes da elaboração do xiste travessão em todos os casos muito mais se necessita para formar um juízo sobre a natureza daquele processo psíquico até aqui não chegamos a tal juízo mas por outro lado possuímos agora uma importante indicação da direção de onde podemos esperar receber esclarecimentos ulterior sobre o problema os interessantes processos de condensação acompanhados de formação de substitutivo reconhecidos como o núcleo da técnica dos xistes verbais apontam para a formação dos sonhos em cujo mecanismo tem se descoberto os mesmos processos psíquicos isso vale igualmente entretanto para as técnicas de xistes conceptuais travessão deslocamento raciocínio falho absurdo representação pelo oposto travessão que reaparece em cada um e todos na técnica de elaboração do sonho o deslocamento é responsável pelo enigmático aparecimento de sonhos que nos impedem o reconhecimento de que constituem uma continuação de nossa vida desperta o uso do absurdo e do nocense nos sonhos tem lhes custado a dignidade de serem considerados produtos psíquicos e tem levado as autoridades a supor que a desintegração das atividades mentais e uma cessação de crítica da moralidade da lógica são condições necessárias a formação dos sonhos a representação pelo oposto é tão comum nos sonhos que mesmo os livros populares de interpretação dos sonhos que executam de modo totalmente equivocado essa tarefa tem por hábito levá-la em conta a representação indireta travessão a substituição de um pensamento onírico por uma alusão por algo insignificante por um simbolismo afim a analogia travessão é precisamente o que distingue o modo de expressão dos sonhos de nossa vida desperta sendo tão abrangente dificilmente será um puro acaso tal concordância entre os métodos da elaboração do xiste e aqueles da elaboração do sonho será pois uma de nossas próximas tarefas demonstrar detalhadamente essa concordância bem como examinar seu fundamento abre colchetes ver capítulo 6 adiante fecha colchetes e aí Vamos lá.